2 milhões e 800 mil euros, doutor Basílio Horta, dava para 40 casas. Portanto, o senhor, doutor Basílio Horta, passou à frente 40 famílias. A Câmara de Sintra, ao fim de quase um ano, resolveu responder com um comunicado ao senhor que vive à porta da Câmara Municipal. No primeiro ponto, acaba o parágrafo a dizer. O município de Sintra não prejudicará outras famílias em lista de espera que necessitam de habitação social para favorecer este caso particular. É uma grande resposta, é verdade. Não se deve passar à frente de ninguém, nem aceitar pressões, e, portanto, tem razão. Não fosse o caso do doutor Basílio Horta ter passado à frente pelo menos 41 famílias em Sintra. Sabe porquê, doutor Basílio Horta? Eu vou-lhe explicar. O senhor, quando comprou um Mercedes topo de gama, o dinheiro desse carro dava para uma habitação social. Portanto, passou o senhor, passou o uso pessoal, à frente de uma família de Sintra. E depois, quando comprou o Monte Flori, quando o senhor reúne com pessoas importantes, podia fazê-lo no Palácio de Valências, na própria Câmara, ou alugar a sala de um hotel, como fazem outros. Mas não, o doutor Basílio teve que comprar um palácio em Sintra. 2.800.000 euros. Vamos ver uma coisa. Anúncios para casas em Rua de Mouro. Olhe para aqui. Nós vamos mostrar-lhe. Apartamentos em Rua de Mouro. Um custa 66.500, outro 57.000, outro 72.000 e outro 70.000. Vamos fazer uma média e vamos pensar em apartamentos de 70.000 euros em Rua de Mouro, que há vários. 2.800.000 euros, doutor Basílio Horta, dava para 40 casas. Portanto, o senhor, doutor Basílio Horta, passou à frente de 40 famílias, quando comprou o Monte Flori. E passou à frente, pelo menos, mais uma, quando comprou um Mercedes topo de gama para uso pessoal da presidência. Porque a diferença entre o que o senhor deu para esse carro e o que gostaria um Renault Zola e o elétrico, como anda, por exemplo, a presidente da Câmara de Paris, dava para mais uma família. Portanto, doutor Basílio, é 40 e mais um. O senhor que diz que não pode acudir a este senhor porque não vai prejudicar outras famílias em espera de habitação social. O senhor passou à frente de 41 famílias, doutor Basílio Horta. E isto é a preços do mercado. Indo ver à internet quanto é que eles estão à venda neste momento. Porque se agarrasse num terreno da Câmara e agarrasse uns 2 milhões e 800 mil, o senhor podia acudir a mais famílias ainda. Aqui, o problema é outro. É o problema de ser presidente de Câmara para servir os desintenses e para servir quem precisa. Ou é o problema de ser presidente de Câmara pelo penacho de ser presidente de Câmara. Quem quiser acreditar em Basílio Horta, acreditem. O primeiro ponto está aqui resolvido. Os outros pontos a seguir, o desafio que os lanço é o senhor continua em frente à Câmara. Vão lá e falem com ele. E depois decidam para a vossa cabeça. Ou acreditam nesta coisa que a Câmara pôs no site. Ou acreditam na palavra do homem que está lá à porta e que sofre.